Estou com sono? Estou com sono. Mas vamos conferir aqui o que chegou na atualização de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nensan, de Céu Awakening. Vamos conferir todos os banners e as novas modalidades de gameplay que chegou aqui também. Então bora lá, exclamações de Atena, né? Dispensa comentários, é a segunda semana que tá aí. Então, vocês estão ligados. Vamos esquivar esse banners aqui pra economizar o vídeo, mais informações. É só dar uma pesquisada de exclamações de Atena aí no canal pra conferir vídeo de PVP, review, e casa, exclamação de Atena aí também, beleza? Aquela de brincadeira, porque eu ainda estou na luta atrás da minha exclamação. Então vamos lá. A próxima aqui, temos um Gacha. Um Gacha, se eu não me engano, é a primeira vez que vem ele. Até que é interessante, vai ficar uma semana aí. E temos o Mercado Misterioso da Pandora, né? Na Glearo, Pechum. Temos esse 100 milhões de diamantes. Não, agora que ele não tinha aparecido pra mim. Eu reiniciei o jogo pra ver se ele aparece. Mas vai gravar o vídeo aqui pra vocês. Ou se ele tiver aí outra aba de eventos que eu não sei, né? Mas na minha abinha de eventos ele não apareceu, não. Assembleia Exclamação é um evento que já veio. Um evento muito bom, inclusive. E só mudaram o nome. Então, mais oportunidade de pegar as reminhas aí. O novo visual do Seiya vai dar pra gente de graça. Se a gente logar sete dias direto. Além de outras recompensas. Para o caído do céu. Como suspeitei ontem, Skyfall, o nome dele. Eu tenho lá no segundo canal, no NemTV. Mostrando lá esse evento, caso você não tenha visto. Caso você não participou no sábado. Ele só vai participar no sábado, tá vendo? Dia 18. Então, fica ligado pra você não boiar nos horários. Eu consegui umas recompensas até interessantes lá. Então, fica ligado aí no sábado, né? E os horários também. Próximo evento aqui, não. Esse aqui é o mesmo evento da Armadura do Seiya. Temos a reconstrução mundial. Que é o novo modo de gameplay de Legiões. Combate JXA. Tema aniversário. Eu não sei porque eles colocaram esse daqui. Mais esse daqui, batalha de aniversário. É a mesma coisa, né? Inclusive, esse batalha de aniversário estava semana passada. E ele não apareceu, né? No fim de semana. Mas é o PVR do bolo. Acredito eu. Então, vou deixar indicado nos cards também. Caso você não tenha visto o vídeo de ontem. Que eu diguei esse vídeo. Vou deixar indicado nos cards. Caso você não tenha visto. Pra ver como é a vibe do bolo. Beleza? Temos uma enquete. Participou lá. Se não me engano, umas 5 perguntas. Já participei aqui da enquete. Falando sobre coisas de tradução do jogo e a língua. Então, quanto mais jogadores da língua portuguesa. Colocarem lá na enquete. Mais atenção a AGT vai ter para o Brasil e os portugueses. Obviamente, Portugal. Porque, por exemplo. Saiu lá o São José e a Pox portuguesa. Por causa que eles viram que tem muitos jogadores BR barra Portugal, né? Então, fica ligado nisso daí. Dá uma moral lá. Porque, se outro país, outra língua tiver mais preferência. Eles vão dar mais preferência para outra língua. Então, essas enquete é muito importantes pra eles direcionarem pra onde eles vão aplicar os seus recursos. Porque, quando eles abriram Facebooks regionais. Eles escolheram, se não me engano, três línguas. Ou duas línguas. E o Brasil foi uma dessas, né? Por causa que teve muitos jogadores nas enquete que participaram. Então, vamos continuar, beleza? Então, primeiro, vamos aqui no Mercado Misterioso da Pandora. Nada demais. Vamos usar a que é abrir a caixa. Pra ganhar teta de diamantes, né? Porque... Obrigado, né? É isso que a gente ganha aqui. Porque isso aí é os descontos. Não sei dizer. Se os descontos são bons. Se tem outros descontos temporários. Aqui melhores. Isso aí é mais cash que vai saber. Reconstrução Mundial eu já trouxe num vídeo que eu falei do chinês. Reconstrução Mundial. Eu não sei como é que é pelo chinês. Tem um ranking. Você tem que fazer doações. Então, eu vou doar isso daqui. Eu tenho quantos? Tenho zero. Então, eu vou doar diamante. Dez diamante. Beleza. Doei diamante. Gain esses recursos. Gain flores. Posso doar de novo. Tá vendo? Ó, 28 é o tanto que eu posso doar. Se eu não me engano, é semanal. Não tenho certeza. Tá? Temos um ranking de quem vai doar mais. Ó, como eu fui o segundo a doar aqui. Ó, lá. O Scano doou 4, doei 2. E o Bruno doou 1. O resto doou 0. Os 20 primeiros da legião vão ganhar essas recompensas aí. Bem... Lero, lero. Assim, os 3 primeiros ganham 1 recompensa. Não, 3 primeiros não. Deixa eu ver. Até os 5 primeiros, né? Ganha 5 gemas. E 3 fragmentos. E título... Qual o nome do título? A foto pro nome do título. Eu vou ler aquilo ali não. E é isso. Tem como você doar aqui também, ó. Tá vendo? Ah, não. Aqui tá pedindo doar a mesma quantidade também. Ó, não. Esses materiais aqui, velho. Eu já vi que eu tenho esse material. Por que que tem 0 barra 0? Não entendi isso. E é isso. Eu não vejo. Se tem alguma luta. Não sei se vai ter alguma recompensa no final aqui, ó. Se todo mundo doar, vai ter alguma recompensa. O tanto que vai valer a pena fazer essa doação. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dias. Aqui diz que vai ter bônus na guerra da legião também. É, dá uma lida aqui depois. Vai ter bônus na guerra da legião. Se a sua legião não doa, provavelmente vai ficar mais difícil aí, né? Ganhar nas guerras ou até mesmo no ataque da legião também. Como a gente tá na semana da guerra da legião, tem que verificar que semana que vem vai virar pro ataque da legião, beleza? Então tem esse horário aqui. É um mecanismo novo, a gente vai ter que estudar pra construir um tutorial. Então só mesmo informando aqui pra vocês que tá aí na sua legião disponível pra você fazer aí as doações. E temos que verificar as recompensas também, que aqui não fica claro o que que será as recompensas. Isso aqui tá recompensa de ranking, mas não sei se vai ter recompensa de conclusão, né? Então tem igual torre do selo, você ganha X recompensa lá, acho que 2 gemas, sei lá, se você ficar no top ranking. Mas você ganha um tanto de recompensa ao completar a torre do selo. Eu tenho que ver isso aí referente à reconstrução mundial também. Tá vendo aqui, ó, eu pensei que era esse item aqui, ó. Tem um 4-3-3, por que não deu pra usar lá? Sabia que eu tinha esse item, né? Então beleza, vamos... Ó, chegou aqui a skin do SEI, né? Pra quem acompanha meus vídeos do chinês. Inclusive hoje à noite deve sair o Shura de Satori. Aí eu vou trazer umas gameplays com ele lá do chinês, se ele sair no chinês. Beleza? Ó, chegou aqui a skin. Saiu a atualização do SEA. Aí eu vi a galera mandando uns prints do SEA. Saiu a minha skin nova da Saori Kido no SEA. Achei estranho, por que não saiu no Global. Se tem que a atualização do SEA e do Global é a mesma. Então fica uma coisa estranha aí, mas... Quem sabe ela vem mês que vem, a skin da Saori. Porque eu não baixei aqui no computador, tá? No grupo do Zap e tal. Então não vou estar postando no grupo do Zap. Mas tá correndo aí pra quem tá no Zap. Tá correndo. Qualquer coisa eu posto lá no Face, no Insta também, né? Me segue lá. Face e Insta, vou postar a imagem da Saori Kido. A sua skin que tá bem bacana. Tá bem bacana, beleza? Então, o restante aqui que a gente vai ver é na... Na festa do cartelo. E tem muitos eventos interessantes. Ó, continuou ainda o mercado dos vagalumes. Não sei se a gente vai ganhar de forma free-to-play isso daqui. Mas eu já cansei. Eu já gastei aqui uns 10k de diamante pra pegar a exclamação por diamante. Eu tinha mais de 30k e... Flopei, flopei. Vamos ganhar 3 baús. De... 3 baús pra ganhar poeira, né? Liberou aí o segundo capítulo da reconstrução mundial. Se alguém não fechou ainda a exclamação já tendo, comenta aí embaixo se dá pra fechar. Porque como eu já fechei, não dá pra saber se dá pra postegar pra próxima semana, tá? Então, promessa dos vagalumes. Que era o evento que eu pensei que era do mercado dos vagalumes. Mas a promessa dos vagalumes. Por que é vagalume? Não sei. Tá dando uma recompensa. Mas olha as recompensas, galera. É só logar. Você já vai resgatar tudo aqui. É praticamente 500 diamantes de graça. Mais tesouro aqui. E uma skin. Do Seiya. Então... Pô, é uma skin bem top, velho. Pra quem gosta de cavaleiros. Essa skin aqui... Não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Tá muito show. Assembleia é essa aqui, velho. Nossa, tá muito boa. Ainda bem que... Ainda bem não, né? Poderia ter pegado a minha exclamação. Mas a gente vai ganhar um upskill de graça, galera. Um upskill de graça da exclamação. Como é que faz pra você pegar um upskill? É só você jogar esse negócio aqui, ó. Você vai jogar três vezes por dia. Ou seja, um vezes cinco vai dar quinze. Que seria no domingo. No domingo você ganha um upskill da exclamação de atenda. Pra quem ainda não pegou a exclamação de atenda. Como eu... Ah, eu pego hoje. Pego na sexta. Aguarda. Não gasta livro. Espera chegar no domingo. E pega seu upskill de graça. Da exclamação. Eu vou economizar desse jeito quatro livros da exclamação. Eu pretendo deixar tudo três, né? Então seria vinte e quatro livros. Vou economizar quatro livros. Dois aqui. E mais dois que eles deram de presente pra gente no segundo dia, né? Porque a meia foto secundária eu gastei tudo no primeiro dia. E já upei eles e ganhei o volume de habilidade lá. Fiquei sem lutar. Enfim, vida segue. Então fica mais essa dica aí fora. Que eu vou economizar ainda amanhã. Se eu não pegar hoje nos quarenta diários, né? Que eu estou gravando pra ser compilado talvez. Vai sair no domingo. Pelos cálculos que eu estou fazendo. Eu vou economizar mais cinco fragmentos. Que isso aqui seria o quê? Mais ou menos uns vinte gemas avançadas, velho. Olha só. Pra quem não tá... Quem tá dando as quarenta diárias. O tanto de gema que vai economizar. Cara, eu acho que eu vou gastar uns trezentas gemas avançadas. Talvez gastei duzentos e vinte. Talvez até sexta eu deva pegar, hein? Tudo despertos. Cinco de amizade. Uma pesquisa do Ayori. Que saiu o Ayori no fim de semana passado. A galera tava pedindo. Nem joga com o seu Ayori. Que eu mostrei o que tinha eles sendo estrelas. E vou deixar nos caques também. Então beleza. Vamos jogar aqui. O lance é... Aqui tá as regrinhas. O que você tem que tirar... Aqui não mostra. Você tem que tirar aqui, ó. Aqui as regrinhas. Cavaleiros de exclamação reunidos. Tem que pegar os cinco, né? Da exclamação. Aqui tem mais o Xion e o Doku. Você pega isso daqui. Aqui são todos de bronze. Aqui são... Todos os crianças, se eu não me engano. E esse último aqui. Deixa eu ver. Cinco formas diferentes do Xun. Parecendo os cinco Xun que temos aqui. Esse aqui é flopado, né? Quando sai tudo aleatório. Então vamos conferir as minhas três de hoje. Olha, saiu os cinco bronzes. Então vou ganhar uma gema temporária. De graça. Vamos lá. Mais uma aqui. Olha, tá vendo? Já tá contando as tentativas aqui, ó. Olha, veio a exclamação de Atena com o Xion e o Doku. Como eu mencionei pra vocês. O que que eles estão fazendo aqui? Só pra completar, né? Nossa, ganhei um fragmento, véi. Ganhei um fragmento, fragmento. Como eu já citei pra vocês. É aproximadamente quatro gemas. Então vamos rodar mais uma aqui. Mais uma exclamação de Atena. Caramba, hein? Hoje foi bom. Hoje foi bom. E é isso. Ganhei mais sequência de amizades aqui. Cara, foi muito bom, hein? Não confio nessa sorte minha aqui, porque amém se eles melhoraram o drop rate. Mas as últimas, talvez eu consiga uma média de uma, no máximo duas, três vezes ainda. O melhor recompensa é a primeira vez. A máquina gacha tá interessante. Porque você vai ganhar Cosmos SS. Tem vários Cosmos SS aqui. Eu não sei se são todos, tá? Parece que são lendários. Ele vai vir duplo sub-atributo, um mesmo. Mas não vai ser somente velocidade. Pode ser duplo PV Flex. Duplo PV Percentual. Duplo Speed. Speed, que como vocês já sabem, o Speed, roubo de vida, acerto de status. São atributos muito mais rápido. Mas é a mesma vibe da Benção da Reencarnação, tá? Deixa eu ver se a Benção da Reencarnação tá aqui. A Benção da Reencarnação foi embora. Mas eu invento que tem a caixa lá. É a mesma vibe. Recrutamento de camaradas. Pra quem tava guardando aí as suas contas secundárias. Pra quem tem conta aí há mais de 30 dias sem logar. Pode escolher aí a conta de algum amigo ou de algum YouTube que desejar. Se você desejar, dá aquela moral pra mim. Tá aqui a minha cifra. Eu vou deixar no comentário fixado aí pra vocês também, beleza? Se você já tem conta inativa há mais de 30 dias. E sua conta, se não me engano, tem que tá no level superior a 30. Você pode recrutar pra sua conta. Você consegue completar esse evento, se não houver alterações. Recrutando dois dos contas. E as três contas, que incluindo a sua, fazerem 170 pontos de atividade diária. Que são as missões diárias. Faça 170 pontos lá, que vai interar 510. E é 500 pontos que você faz de pontos diariamente aqui, tá? Agora, quem não tem aí não vai participar do evento. Que esse evento, infelizmente, é para poucos jogadores, né? E esse aqui é um dos eventos que me ajuda a ter murmúrio, né? Eles dão um murmúrio aqui. Como eu não pego lendário, por todo mês, aí eu não ganho murmúrio. Aí esse aqui é um evento que a galera deu a moral pra mim e ajuda eu a ganhar uns murmúrios extras, né? E é um evento muito bom pra quem tem conta secundária. Porque é até pessoas que compram contas inativas para participarem desse evento também. Já vi a galera pagando 100 pontos pra participarem, pra ter, comprarem conta, né? Por causa desse evento, que é um evento muito bom mesmo. Ganha essas recompensas aqui diariamente. Tá? E essa recompensa aqui é semanal, tá certo? Isso aqui depende de quantas vezes você conseguiu de pontuação aqui, beleza? O treinamento ainda permanece. Temos um empório das gemas que ainda continuou top demais. Vamos resgatar aqui. E aqui, deixa eu ver, se não é cosmetorco, tem reversões. Eu não vou pegar, não vou pegar. Infelizmente, eles ainda não atualizaram esse pacote. Ainda não tem o Morfeu. Eles pararam no Saga Maligno ainda. Tem uns três personagens depois, se não me engano, ainda. Tem o Yoga Dourado, Minos, que tá faltando ali. Temos a Pedrinha da Benção. Temos ainda aqui os baús. Mas eu não vou pegar esses baús, né? Só gosto de pegar esses baús quando tem um zero, uma peça. Novamente, dá pra você pegar mais uma peça daqui. Infelizmente, não tem os três últimos, né? Eu tô precisando de pegar somente... Tem um cano. Ah, o cano e não tem mais quem. O cano e o Minos, né? Só não tem um cano e o Minos, que, infelizmente, não tá. Excelente, tá? Vale muito a pena. Olha só, velho. Quem não tem um Rags, por cê não, deu pra adiantar demais. Que isso daqui é muito foda conseguir essas paradas aqui, velho. Na minha conta secundária, como eu não tenho praticamente nenhum CR pronto, podemos dizer assim, eu fechei e vou fechar de novo, que é uma tentativa por semana. E temos aqui a chegada da Atena, que a restituição não tá bugado, igual da outra vez, que eles deram um bait na gente, que eu dei tiro no Alone, dando umas 40 diárias e não tive restituição, né? Aí eu tive que dar umas 40 diárias de novo no Alone. O Alone que peguei com 300 e pouca gemas, era pra pegar com menos ainda. Mas aqui, ó, eles não deram um bait. Foi erro deles, não quiseram sumir, porque ia dar muito problema corrigir e mandar as restituições pra galera. E esses eventos aqui, de boas. Então, é isso que eu falei do Amazonas. Esses foram os eventos de hoje, os eventos muito bons mesmo. Comenta aí o que você achou. E, caso você queira ver mais vídeos, vai ter aí indicado nos casos do Ayori Divino, e não sei mais o que eu indiquei aqui no vídeo. Também, se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários e me acompanha lá na live, hein? Tô fazendo live lá no meu segundo canal, nem em TV. Talvez eu tô jogando... Não sei se eu vou jogar The Midian, devo jogar The Midian aí, no período depois do almoço. Até umas duas horas, duas horas, eu estarei jogando um pouquinho de PvP. Beleza? Aguardo todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho